Olá! Muito bem, eu sou o Lucas Pri! Hoje é dia de vídeo épico. Vídeo muito diferente pra vocês. É um vídeo muito especial, que é o seguinte. O Escape 60 criou uma sala só nossa. Agora a gente vai ter que se unir. A família neto mais unida do que nunca pra conseguir fugir dessa sala. Porque esse é o objetivo. Contra Bruno. Hoje vocês vão lutar contra mim, pois eu tenho controle! O Bruno desenvolveu junto com o Escape 60 essa sala e ele tá por trás de tudo. Ele vai nos dar o guia, as dicas possíveis ou não, e tentar fazer com que a gente não saia. Sabe por quê? Porque se a gente não conseguir escapar em 60 minutos de dentro dessa caixa, dessa sala, a casa passa a ser do Bruno. E vai se chamar Focolente! Se inscreve no canal, venha ser uma Focoluja e já deixa seu like. Isso aqui é o Escape 60. Se você não sabe o que é, basicamente ali dentro tem uma sala de mistérios. E a gente precisa desvendar os mistérios com as pistas dentro da sala pra gente conseguir sair em menos de 60 minutos. Gente, vamos lá, equipe reunida, Os Comilões. Galera! Qual o seu nome, seu apelido, grito de guerra? Papa Hambúrguer. É. Eu sou o Papa Chocolate. Eu sou o Papa... Papa. Vai, você é o Papa Cabelo e você? Papa Sorvete. Papa Sorvete e Papa Cabelo. Tu come... Ah, ele come cabelo. Vambora, galera. Agora isso. Os Camilões! Ativar! A gente vai entrar na sala e vai ter que sair em 60 minutos. Vambora! Prim! Prim! Vambora, bora, bora! Pode pregar. Peraí. Bom vindo ao Escape 60. Fecha não! Querem fechar a porta aqui, Felipe. Deixa fechar, cara. Mano, olha onde a gente tá. Já começou, não tem nada. Começou, começou, galera. Começou. Calma, concentração. Bora, bora. Tentei achar... Coisas. Tenho coisa de presidiário aqui. Que nojo! Lucas. O quê? Isso aqui é contigo, cara. Tá com Nutella isso aqui. Isso aqui tá quente. Cara, olha aqui, olha aqui. Você vai ter que meter a mão aí, Lucas. Você que gosta de se sujar. Não, não. Mete a mão, Lucas. Não, Felipe, por favor. Bota a mão aí. A Bruna foi, a Bruna foi. Não vou meter a mão aí, Felipe. Tem papel aqui, ó. Tem papel aqui, amor. Já reviraram essa cama? Aqui, amor. Tem papel. A foto de vocês aí embaixo, ó. Onde? Pega aí dentro, vai. Tem uma foto nossa aqui, Felipe. Que foi? Que nojo! O quê? É Nutella, amor. Pelo amor de Deus. Tá aqui um nojinho? Já olharam aqui dentro? Tentei. Não olhei tudo, não. Ah, parabéns. Caraca, velho. O que que é, amor? Tem que lavar aqui, ver se a pia funciona. Não. Não. O Bruno tá rindo da nossa cara, gente. Dalen, olha as parede. Tem uma foca aqui, hein? Tem uma foca aqui. Tem uma foca. Tem uma coruja aqui. Ih, esse aqui eu acho que é meio próprio. Isso aqui funciona, isso aqui? Cara, você pode brincadeira, gente. Não, mas isso aqui é o que eles... Não, isso aqui não pode mexer. Não pode mexer. Calma. Vamos ler aqui, gente. Olha aqui, ó. Vish, é muita treta. Coruja, foca, vida louca, mermão. Eu quero mudar, quero sair. Os mano. Pode pá, que pá. E aqui tem os riscos. Roda. O que que é isso? Eu tô achando que essa casa vai ser minha, hein? Peraí, isso aqui é um powerbank. O que que é isso, gente? É um powerbank de celular. É luz noturna, é luz noturna. Ah, é luz negra? Deve ser. Tô bem. Só que tá tudo aceso aqui. Não é possível que seja luz negra. É luz negra. Não é luz negra, gente. O que que é, Bruno? Vocês estão demorando muito. Essa casa vai ser minha. Só demora o tempo que eu quiser. Prestem bem atenção. Fala, diabo. Há quantos dias as corujas estão presas na sala? Ah, peraí. Conta aí, conta aqui. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa é foca. Aqui é a coruja. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então seis vezes um, dois, três, quatro, vinte e quatro. Deve ser 100 de alguma coisa. Vinte e quatro. Não, mas olha aqui. Aqui são sete. Ah, tem isso aqui, ó. Olha, tem isso aqui. Você já viu isso aqui, Felipe? Sete. Seis. 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 Ô, são cinco aqui. Três são seis e dois são sete. Soba tudo. Três vezes seis, dezoito. Com quatorze, dá quanto? Dá vinte e dois, trinta e dois. Trinta e dois. Tá, e daí? Trinta e dois. Trinta e dois, quarenta e oito. Tentem botar aí nos cadeados. Trinta e dois, quarenta e oito. Quantos dias estão aqui? E quantos dias são aqui? Trinta e dois. E que dia é hoje? Não interessa o dia de hoje. Aqui tem um cadeado de data. Aqui tem um cadeado de data. Vinte de fevereiro e dois mil e dezessete, tá vendo? Putz grilo, cara. Aí ferrou de vez. Hoje é que dia? Eu não sei que dia é hoje. Hoje é... Que dia é hoje, gente? Já vem o dia que é hoje? Olha só, esse aqui, eu acho que é de suki. Sim, é isso, pode ser, mas o que é... A, O, F, E, M, D, L. Não, é uma frase. Ó, nesse aqui tem V e F. Sabe que dia é hoje? Tu fez prova na faculdade, que dia é hoje? Ai, não sei, hoje é trinta. Trinta, menos quanto, Felipe? Então, V... Menos quanto? Menos o quê? Vinte e quatro. Trinta e dois. Ah, esse é de letra. Que ótimo. Ah, tá assim. Mo... Tá. Não é esse. Trinta e sete, sessenta e dois. Não tem nenhum de número? Medo... Não tem nenhum cadeado de número. Tem aqui. Te... Teló, Michel, teló. O Jesus é dar uma fugidinha com você. Olha só. Abriu, abriu, abriu. Ah, eu sou muito sinistro. Ah, não. Olha o Bruno. O que não aconteceu o Bruno aqui? Ah, que nojo. Meu Deus, tem um negócio de código da Gint aqui, cara. E que eu tô sobrando essas coisas de dente, meu Deus? Meu Deus. Vambora, gente. Eu já consegui descobrir um. A gente já entendeu que tem lógica por aqui. Esse aqui, irmão. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Boné e cabelo. Uma lâmpada. Uma lâmpada e três raios. Jesus Cristo, gente. Vocês capricharam, hein? Nossa. Vocês estão de brincanagem. Vocês já viram aí em cima? TM. Tayane? Não. Não tem nenhum. Não existe isso. Só tem medo. Medo? Não. Não vai ser. Vocês tentaram. Sim. Amor. O que que tá escrito aqui? Amor. De. Mãe. Amor de mãe. Amor de. Com i. Mãe. Abriu. Abriu. Era Bruno. Era Bruno. Meu Deus do céu. Eu acharam. Eu acharam. Ali, ó. Calma, tem vários. Calma. Não, eu pensei esse aqui. Abriu. Abriu. Meu Deus do céu. É o ventilador. Ela chegou em fogo. É o ventilador que pega o power bank. Cadê? Como é que se... Ah, é o power bank? Boa, amor. Cadê? Cadê o power bank? Tava contigo. O que que eu fiz do power bank? É, pra nem mostrar. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá no bolso. Tá no bolso. Pera aí, meu amigo oculto. Tá até hoje dentro da minha calça. Vamos lá. Opa! I... Pera aí. I mais 11. Oi? I mais 11? Ah, e você tá de brincadeira comigo? Meu Deus, pera aí. Não tem nada pra alocar. Não tem nada pra alocar. I mais 4. Anota em algum lugar. I mais 11. M mais 8. A mais 3. G mais 8. Não tem nada pra alocar e escrever? Não. Cada um decora um. Ai, meu Deus. I mais 4. N mais 17. A mais 20. I mais 4. Pode ser com a pasta de dente? Por quê? Anotar? I mais 4. Não, não precisa, amor. Não precisa anotar com a pasta de dente. I mais 11. Primeiro tem que encontrar a lógica. Onde isso seria? I mais 4. N mais 4. Esse aqui é o cadeado de? A mais... Ah, ele é de chave. Com o número. I mais... O número tem que estar pra cima. I mais 11. Aí tem a chave. I mais 11. M mais 8. Calma, calma. O que é que tem de letra? O que é que tem de letra? Tem aqui. Tem. Iastra. Aqui tem letra? Tem. Eu já tô me imaginando todo dia tomando banho na piscina pelado, comendo os doces do Lucas escondidos. Sobe a cara do Bruno. Ele falou, né? Você não consegue, vocês estão trancados. Ha! O que é uma letra mais um número, gente? É uma letra? Tipo, no alfabeto, é isso? I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, T. T. Anota aí, T. Alguém escreve T em algum lugar? T. T. T, aqui, ó. M, O, P, Q, R, S, T, U. Tu. Ai, meu Deus. Volta pro vermelhinho, ventilador. Volta pro vermelhinho. Eu tava do I, I mais 4. Era I mais 4? I. A mais 3, A, B, C, D, G, D, amor. D, G, H, I, J, K, L, M, N, O. O, tudo? Tudo? I, I, tudo isso? Não vi, faltou. Vai, verde, vai! Vai! Ai, senhor, tem muitos filhos. N mais 17, A mais 20. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, A, B, C, D, E, F, G. Tudo I. Ah, mas gente, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Tudo I, Gu. Tudo I, Gu. Tudo I, Gu. Tem certeza? Deixa eu primeiro ali e aí mesmo. Porque aqui podia ser isso aqui, mas... Tudo I, Gu, UAU. Tudo I, Gu, UAU. Onde é que você viu o G aí? Porque aqui tem quase tudo, só não tem o G. como assim tem tudo tudo só que tem que ter o g então o g talvez eu tenha errado faz a conta do g aí n mais 17 m n o p q r s t u v agora tem w y x w y z a b c d e agora sim tudo ig é tudo e g mas que g tudo não é g tudo e não tem isso também cara o i também tá errado o n o g o e volta no começo ali e e mais quatro j k l l l l l é tudo l e e a mais 20 que tinha dado tudo é louco tudo l l l l u i vai ter que fazer de novo L, E, U Tudo leu Não é tudo meu? Tudo meu Tudo meu Pô, não tô com frio, não Tem coisa escrita aqui Vai, bota no chão, bota no chão, gente Bota no chão Eita Eita Farão um nesse outro Pera Um nesse Meu Deus Vocês estão de brinques, né, gente Esse aí vem junto, Lucas Qual a data do nascimento do mais velho? Qual a data do nascimento do mais velho? Mas pra isso a gente tem que conseguir juntar Dois irmãos gêmeos Calma Dois irmãos gêmeos Dezoito Farão Dezoito anos Sendo Um Sendo Um nessa Nascendo Gente, tem que dar pra dobrar isso, né Dois irmãos gêmeos Cara, eu acho que é assim, ó Levanta Ô, senhor pai amado Assim, ó Uma florzinha Tipo aquele negócio de brincadeira de criança Tipo Assim Dois irmãos gêmeos Isso Dois irmãos gêmeos Agora aqui Aê Dois irmãos gêmeos Farão dezoito anos Sendo um nesse ano E o outro não Qual a data de nascimento Do mais velho? Trinta e um do doze Não, mas são dois irmãos gêmeos Que vão fazer dezoito anos Sendo que um é nesse ano E o outro não é nesse ano Então Então qual a data mais De nascimento do mais velho? Deve ser Trinta e um do doze Só pode ser De noventa e De noventa Eu sou noventa e seis Noventa e oito Noventa e oito? Não Noventa e oito Não É noventa e set Noventa e nove Noventa e nove Noventa e nove Dois mil e dezessete Abriu Uuuu E Deus E agora? Pra que que serve isso? Não é luz negra isso aí Não, não é luz negra Mas tem que ter alguma função Aqui vai dominar alguma coisa Aqui diz luz Luz e três raios Ilumina dentro ali Aonde? Olha Tem alguma coisa Nesse chuveiro Hein? Tem alguma coisa Aqui Cara Mas acho que Não é essa a dica Espera aí Tem algum sensor aqui dentro Tem Tem um sensor Bota em três Três A gente pode ser aqui Vê se está acontecendo Alguma coisa Porque aqui são três raios Então eu estou tentando Botar na potência três Ô senhor Ajuda nós aí senhor Não é possível Irmãozinho Não tem cara de sensor isso não É Tem um sensor aqui dentro Tem? Tem Deve ter uma posição certa Ó Eita Jesus Abriu a gaveta Caneta Três Duas canetas? Uhum Espera Tem cor aqui ó Tem que ter alguma coisa A ver com cor Tem pormelha Vê se saiu mais alguma coisa Dali gente Vermelho Amarelo É Azul Tem que azul Verde São só essas duas canetas? É Azul Verde Azul Verde Isso aqui é verde Vermelho Amarelo Mas não tem porquê Teria que ter uma sequência É Não tem como adivinhar Não faz sentido Espera aí Me presta aqui Ah moleque Meu Deus do céu Tem que ganhar um prêmio Nesse jogo Tem coisa escrita aí? Que só revela com essa tinta Hum? É a sequência daquele outro lá ó Dois números romano Dois números romano Dois números romano Dois números romano RR Olha isso cara Vocês são muito espertos Obrigado Você não bro Você não fez nada Espera gente E tinha um com isso Não tinha um cadeado Com esse troço? Lucas Esses símbolos Estavam em algum lugar Usa sua memória De dragão De komodo Cara Calma O que que ainda tem de letra? Só aquele ali ó Só tem esse de letra? Tem que ser esse Quantas letras são? Quatro Quatro letras Porque olha só Aqui tem um R Se a gente pegar só a primeira Esse pode ser um A É um A Porque isso aqui não é letra Isso aqui também não é letra Tenta T T R Tenta T R A P T R A P T R A P Tenta T R A P Tch, 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 tch... T, R, A, P. E aí, gente?! T de tatu, R, A, P. Abriu! Abriu! Abriu, 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 abriu! O que é isso? BC, BG, né? BC, BG, N, N... Bruno Correia, Bruna Gomes, Lucas Neto, Taiane Lima, Felipe Neto e Boca Rosa. Quem é o último BC? Bruno Correia de novo. De novo, voltou pra ele. Isso quer dizer? O que é isso? Nem ideia. Parece um negócio de fita. Colar. É de colar, não é? Deve ser ali, não? Não, você tem notícia. É, isso aqui pode ser aqui, ó. É, ó, coloca aqui, ó. Uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Tá, mas... Bem, aqui tá muito bom! Como assim?! Isso já vai demorar mais! Bruna Gomes, Taiane Lima e Lucas Neto, tá? Ah, são as cores, gente! As cores, vermelho... São as cores! Ó, a senha é vermelho, vermelho, verde... Verde... Branco... Amarelo e branco. Não, Taiane, branco primeiro. Vai, fala que eu tava tentando aqui... Mas por quê? Qual o sentido desse tangente? Não, gente, é uma dentadinha em cor aqui. Não, é isso que eu tô fazendo. Presta atenção. Fala. Vermelho. Verde. Branco. Branco e amarelo. Amarelo. Azul. Azul. Vermelho. Aham. Abre. Não. Se falarem errado alguma coisa. Não é possível, gente. É vermelho ou é rosa? Tem rosa? Tem rosa aqui. Porque aqui tem um vermelho e tem um rosa. Só se esse Bruno correr tá rosa, mas não parece. Tenta, vamos tentar rosa. Verde. Então vai, rosa, verde, branco, amarelo, azul e rosa. É vermelho. Vai de novo. Aperta duas vezes. Vermelho. Verde. Branco. Amarelo. Azul. Vermelho. Tá com defeito! E se for de baixo... Mas tem que... Vocês estão voltando pro Bruno, né? É óbvio. Mas pode ser de baixo pra cima também. É. Por que que seria de baixo pra cima também? Porque tem dois Bruno? Não. Mas não faz sentido ser de baixo pra cima. Não faria sentido a ordem lógica. Tenta. Vocês estão fazendo certinho? Sim. Vermelho. Verde, né? Vocês estão falando vermelho. Vermelho. Bota e faz de novo o contrário. Vermelho. Branco. Branco. Amarelo. Amarelo. Azul. Vermelho. Aê, diabo! Aê, diabo! Mostra lá, mostra lá. Brasil. VF. Ilha de Man. VF. Estados Unidos, VF. Jamaica, VF. Ah! Verdadeiro ou falso? Mole. Brasil. Brasil é verdadeiro, né? É. Ilha de Man... Nunca ouvi falar, então vou fingir que é falso. Estados Unidos, verdadeiro. Verdadeiro. Jamaica, errado. Falso. África do Sul, errado. Então vai ver se ele edimanta certo. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Falso, falso. Ah, garoto! Nós é bom demais! O que é isso, gente? Pra beber? Tem que beber alguma coisa? Seria alguém com o CEI aí? Eu tô com o CEI. Ih, olha isso. Olha... Isso. Mas... Tem alguma coisa ali dentro. Agora o que será que a gente tem que fazer? Pescar? É. Ah, puxa mais pra cá. Eu não canso, meu Deus. Ah! Peraí. Puxa... Não dá, não dá, amor. Vai. Ai, meu Deus. Pô, Thay, pega o outro, Thay. Peraí. Isso, usa a sua mão que é pequena. Isso, amor. Tua mão atravessa, amor. A tua vai, a minha não vai. Amor, o dedão... O dedão passa. Não passa. Não? Não. Tá, vai lá. Mas o que a gente vai pegar na água? Ó, tem alguma coisa ali, ó. Precisa dos dois. Precisa? Cadê o outro? Quer tentar aqui, Lucas? Não. Pô, amor, tem que ser uma mão de uma menina. Vai, Thay, vai do outro lado. Mas eu não sei, tem que sugar a água, de repente. Tá vendo que a gente tem que enfiar? Eita. Eita. O que foi? Calma aí, tu tem que parar, senão eu não consigo enxergar a água. Vai cair! Eu quero pegar essa coisa, é um jogo. Mas o que tem aqui dentro? Tá estranho isso, gente. Eu não sei se é pra pegar, não. Gente, eu acho que tem que tirar essa água daí. Olha... Tinha números ao contrário. Aonde? Se fosse a quantidade de água que tava aqui, dentro do balde. Tipo, se tivesse 79 aqui marcando. Mas não tem mais nada de número pra resolver. Nada. É. É uma chave que falta. Eu vou falar pra vocês que essa chave aqui é só enganação. Não é por chupar isso, hein. Ah, não vou te perguntar. Ah, ele falou que a água era limpa, mas... Tá com cheio de xixi. O quê? Amor, eu acho que só... Gente, vambora. Trabalha em equipe. Todo mundo cuspindo na pia a água. Vambora. Não dá pra sugar isso, é uma bebê. Vem, Luca. Não quero me meter aí, não. Eu vou dormir, tá? Vocês estão bebendo essa água? Estão. Eu não tenho nem força. Pô, amor, tu tirou o meu. Se vocês molharem a cela de vocês, vocês vão ter que dormir molhado. Tem que cuspir essa desgraça em algum lugar. Se vocês molharem a cela de vocês, vocês vão dormir molhado. Tu vai construir o meu nome, Luca? Tem o nome dele em algum lugar? A foto. Não é na foto? Não é na foto? Na foto. Gosto na foto. Gosto na foto. Sei lá. Gosto na foto. Pô, isso aqui é uma cama fazendo isso e dá leve, né? Não é aí não, Felipe. A gente não vê, não. Ele tá falando de dormir molhado. Tá molhando minha cama toda. Não, mas aí não pode ser aqui, no colchonete. Pode ser. Eu acho que é aqui, ó. Aonde? Ainda tem que mirar, não sei nem mirar. Joguei tudo fora. E aqui? Aqui, aqui dentro. Pô, quanto que ele vai fazer isso? Eu já tô nojento. É isso, tem alguma coisa ali que tem que subir. Vambora, galera, vambora. Bora, time. Vai, galera. Rápido, Lucas. Bora, tá subindo alguma coisa, tá subindo. Me dá aqui, amor. Oh, Jesus Cristo. Vai. Tá quase. Vai. Que mojê. Vai, tem mais uma água. Não, vai, vai, vai. Vai, Lu. Tem em cima, que mojê. Mojê. Deu ou não? Deu. 16 minutos. Vai. A chave daquele ali, ó. É a chave. Não é grande, é daqui. É grande? É, mas precisa de um número. Fala aqui que é quatro. Quatro. Quatro pra cima. Não, tu tem que ir pra cima, que ele tem um negócio aqui, ó. E se for... Ah, olha só que sacanas que vocês são. Abriu. Ih, peraí. Gente, olha só. Veio um cabo aqui. E lá tem outro cabo. Logo, eles precisam de alguma forma... Se conectar. Ou se conectar. Aqui tem dois cabos. Um azul e um preto, e eles estão unidos. Aí tem dois também. Azul e preto, e eles estão separados pela matéria interna. Então, separados, estão juntos? Estão. Será que tem alguma dica escrita, galera? Leiam as paredes. Tentem encontrar dica no texto das paredes. Poderar... É muita treta, vixi. Que pode pá, que pá. Coruja. Vixi. É muita treta. Vida louca, foca, coruja, mermão. Aquela caixa lá em cima vai sair, né? Não, aquele é o circuito que vai fazer isso aí e ativar. Não dá uma dica, Bruno. Vocês acham que eu promovei essa brincadeira somente para ficar com a casa? Mas, na verdade, eu queria promover a união entre vocês. O quê? Mas o quê? É a união da gente. Ah, mentira. Mentira, que a gente vai conduzir energia. Ah! Vai, vai. Vai, não vai dar choque. Ah! Ah! Empurrem com cuidado. Vai, amor! Ah! E agora? Mirres, olha pra isso. Olha essa bunda. Bruno, vem aqui. Vem aqui, Bruno. Eu quero. Vem aqui. Eu quero. Você perdeu. Você foi o derrotado. Você foi o derrotado. Eu vou tirar esse tênis. Eu vou te bater com o seu próprio tênis. Não vou, não. Porque você criou uma sala muito legal junto com o pessoal do Escape 60. Ah! Se você gostou, tem o Escape 60 em várias cidades do Brasil, viu? Então corre lá, porque a gente adora. E por isso que a gente conseguiu resolver, porque a gente vai muito. E a gente é viciado nesse troço. Valeu, meninas! Foi sensacional. Foi isso, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like. E a gente volta daqui a dois dias com mais um vídeo inédito. Falou! Valeu! Valeu!